A, beat do necklace, bling no necklace, número sobe, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, bling no necklace, se pinga o pique, mantém o pique, se o papo for business, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, se meu pai tá bem, mantém o pique, e aí vagabunda, beat do necklace